Fala seus índios, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, já estamos no canal dela, Emily V. Quem gosta da Emily V, que já começa nesse vídeo comentando água. Ah, hoje eu tomei água, vou assistir esse vídeo bebendo uma bela água. Carlos, joga essa água em cima de você, eu não vou fazer isso porque tá frio. Viramos super heróis por 24 horas, salvamos o mundo. Cara, eles tão de titãs, titãs, turma dos titãs. Chet, vocês assistiam esse desenho? Opa, opa, pera aí, pera aí, pera aí, ó lá. Viu por que eu tenho que falar? Pra prestar atenção, ó, deixa o like, quase que eu esqueço do like, ativa todas as notificações. Vocês conheciam Jovens Titãs? Esse desenho não é muito velho pra vocês, não? Esse desenho é da minha época, pô, é do Cartoon Network da minha época? Ou ele ainda faz sucesso? Meu desenho favorito? Sim, sim, conheço. Sim, sim, eu assistia muito. Cara, eu achava que Jovens Titãs era da minha época, cara. Eu achava que Jovens Titãs era um pouquinho mais velho, não sabia que Jovens Titãs ainda passava. Legal, bora ver. O que você tá fazendo fora da selva aqui, ó, na mão do Léozinho? Chet, tem uma cobra na mão do Léozinho. Se eu explicar, entendeu, tem mais de que uma delas. Então tem duas, Emily Vick. Explica o vídeo. Zumbum. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Vamos lá, gente, como vocês já podem... Ei, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei por que ela pede pra mim explicar se ela vai me interromper. Ah, tchá, tchá, tchá. É pra cair vocês, é porque é meu poder. Tchá! Cara, eu ainda tô em choque que tem uma cobra ali, Chet. Estela, você deveria ir fazer compras. É a Catelyn? A cobra? Você é boa nisso. É uma boa ideia. Não foi um elogio. Como vocês sabem, gente, eu sou o Robin. O Robin gosta da Estelar. E eu não tenho nenhum poder, gente. Não sei por que... Cinema? Cinema. Calma aí, calma aí. Se é cinema, se é cinema, Chet, tem que pagar o ingresso. Como que paga o ingresso, Chet? Como que paga o ingresso, Chet? Deixa o like e se inscreve. Paga o seu ingresso desse cinema aí, vai. Poder ali, mas eu sou o único que não tem nada de foder. Eu só gosto da Estelar mesmo. Vou testar mais uma câmera hoje, Chet. Vamos? Ontem nós testou a 1 aqui, a 2 lá embaixo. Hoje eu vou testar aqui a câmera. Depois vocês me respondem o que vocês acharam dela aqui. Depois vocês me falam o que vocês acharam dela aqui. Vou deixar o Chet até maior hoje, ó, porque aí vocês não vão ficar na tela. Vamos testar aqui, ó, hoje. Essa aqui é a posição 2. A 1 é lá daquele lado, a 2 é aqui. Depois vocês me falam o que acharam dessa aqui. Então, gente, nasci mesmo com um azar. Ravena, eu já falei pra você não ser tão feliz. Eu sou a Ravena não, minha filha. Eu sou a Ravena. Sei lá, você que é Ravena. Por quê? Isso é tão legal ser feliz. Olha o mundo comer colorido. Mas eu tô empolgada. Para de ser feliz, eu sou feliz. Mas hoje é o dia da noite das meninas. Eu tô muito empolgada, sério, Ravena. Hoje vai ser incrível. Porque eu sou muito forte, eu não consigo controlar a Ravena. Mas não tem problema, o mundo é muito lindo, né? Eu não vou usar meus poderes pra te ajudar. Adeus. A Ket é brava lá. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, eu sou um mutano. E eu simplesmente consigo me transformar em qualquer animal. Só que como na vida real a gente não consegue se transformar em um animal, a gente consegue ter qualquer animal. Simplesmente aqui na mamão eu tô com uma jiboia. E até agora ela tá bem mansinha, bem... O que vocês estão achando da cobra do Leozinho, Fete? De boa. Continua de boa aí, viu, irmão? Mas basicamente se eu estralar o dedo... Vai tá cobra, hein, Leozinho. Gostei da sua cobra. Esse daqui agora... A cobra do Leozinho virou uma perereca? Lá aí. Agora é um dragon. Isso daqui, gente, é um margato que simula muito aqueles dragões. Com várias escamas, cauda e tudo mais. E basicamente nesse vídeo a gente vai tá cuidando desses animaizinhos, já que a gente não pode virar eles. Quer comer alguma coisinha? Ele não tá com uma cara muito boa não, vou ficar... Vou ir para o segundo andar para me esconder da Estelar. É de verdade? Não, não, não é de verdade não, Cauê. Não é de verdade não. Não é não. É de plástico. Ele tá se mexendo aqui, ó. Essa garra aqui, ó. É, é, é... Não é de verdade não. Deixa ela pegar no seu olho aí pra tu ver. Já que a gente não pode virar ele. Quer comer alguma coisinha? Ele não tá com uma cara muito boa não, vou ficar longe. Vou ir para o segundo andar para me esconder da Estelar. É efeito, né? A sua felicidade me incomoda. Gente, feliz o tempo todo, não bate bem na cabeça. Eu não sei os jovens titãs que vocês assistiam, gente, mas o que eu assistia, a Rabenazinha, enquanto tá todo mundo ali se matando e tal, faz assim. E agora eu vou achar um portal para ele ir embora. Gente, eu descobri um menino novo, eu vou para o portal. Pum, tchau, tchau. Sumiu. Agora a gente vai tentar conquistar a Estelar, para quem não sabe se ela é Emily Vick. Vou falar tentar conquistar ela, porque se eu não conseguir conquistar a cara, eu mudo meu nome. Você chegou bem na hora. Você chegou bem na hora. Hora de que, Rob? De você namorar com a minha égua. Rob, é... O que é falar aí? É. Ah, é para eu te dar um beijo? Não. É muito spin-up. É muito forte, eu tô mais apaixonado. Ela pegou o gancho do outro 24 horas do espinafre e reusou, olha lá. Olha lá. Ela é muito linda. Rabena, como hoje a noite é a noite das meninas, vamos fazer nossas unhas. A gente vai ficar divas. Vamos lá. Olha aqui, essa aqui tem várias decorações, tá? Eu me recuso a compartilhar a sua alegria. Mas eu cheguei para te dar um beijo. Olha os efeitos especiais. Eu aprendi isso faz pouco tempo. Eu só queria um beijo. Ô, Ravana, mas eu tô te vendo. Ravana? Você não abriu o portal, não. Eu tô te vendo aí, ó. É, Ravana. Mano, essa roupinha da Cat. Você não abriu o portal, não. Eu tô te vendo aí, ó. É, Ravana. Parece eu quando acordo com o sonho do chat. Aí eu coloco as calças por baixo e a cueca por cima. Vai, 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 vai. Que lindo maluco. Primeira coisa que eu vou fazer é mostrar todos os animais que eu tenho dentro do meu poder. Primeiro, o animal é uma cobra. Essa daqui é bem gigante. Mas o nosso segundo animal é um largato. E o terceiro é um, uma cobra arco-íris. Essa daqui não é qualquer cobra. Simplesmente essa cobra no sol, ela fica meio que arco-íris. Então ela é bem legal de ficar se brincando. Ô, gente, podia dar pra levitar, que nem a... Caraca! Finge que eu tô levitando, que eu tô roubando o céu. Já que passa, eu tô mais apaixonado por ela. Gente, olha ela bebendo água. Que linda, que maravilhosa que ela é. Gente, ela é muito sexual. Ela é muito sexual. Tô muito apaixonada. Oi, eu tô me vendo. Não, 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 não. Meu bandido, seu sapequinha. Sai daqui. Sapequinha. Seu sapequinha. Gente, eu não sabia que meu melhor amigo era o ciborgue. Mas como ele é, vamos aproveitar. Ciborgue, ciborgue, ciborgue. A gente tem que salvar o mundo. É, vamos salvar o mundo. É muito espinafre. Void, tá tudo bem com você? Ciborgue, ciborgue, ciborgue. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Ela bateu de verdade nele. Nossa, ela errou a parte branca. Ela errou a parte branca, chat. Por quê? Porque essa parte branca aqui, ó. Cara, isso aqui é uma barra de metal, chat. É muito espinafre. É, foi. Aí, ó, na parte branca, provavelmente o Void tinha colocado alguma coisa de ferro pra não machucar. Mas ela errou o ferro. Ela meteu o ferro no Void. Lá ele. Viu, foi ser a melhor amiga da Emily Vick, é assim, fi. Agora chegou a hora dos animais mais perigosos. Alguns animais que tem meio que veneno. Então é uma cobra-touro. Gente, essa cobra aqui, ela é muito rápida de se andar. E como eu falei pra vocês, ela tem meio que veneno. E a gente tem meio que tomar cuidado ao manusear ela. Ela tá querendo fugir da gente. Ai, meu Deus, deixa eu trocar de animal. Eu pausei no momento exato. Eu literalmente não esperava isso. Eu queria pausar a cobra. Mas bem na hora que eu cliquei pra pausar, mudou. E o animal é o Robson. Que animal que o Robson é, gente? É o burro? É o rumento? É o... Que animal é esse, gente? Oi, meninas. Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar desse animalzinho aqui. Qual animal ele é? Esse animal aqui a gente deixa de lado. Vamos dar uma pimentada. Nem o Léo guetou, velho. Nem o Léo guetou. Ela é meio depressiva. Ciborgue, eu preciso conversar com você. Por que você me chamou de gata, ciborgue? Porque eu te acho uma gata. Mas eu sou a Ravena. E o que tem? Você é o ciborgue. Eu nunca vi o ciborgue namorar com ninguém. E o Mutano não te merece. Ah, pronto. Você mudou o roteiro. Eu não mudei nada. Cinema. Ah, Chete, paga o ingresso aí. Paga o ingresso, paga o ingresso. É cinema, é cinema, é cinema. Eu falei. Os Rosa tá vendo nossos reacts. Eles gostam. Eles gostaram da gente comprar a ideia deles fazerem cinema. Eles compraram a ideia de sair do roteiro. Chete, vamos ter um assunto sério aqui. Vocês acham, se vocês tivessem que falar, se os Rosa assiste ou não assiste o nosso reagindo. Porque, ó, é o seguinte. A gente tá reagindo os Rosa, vai fazer o quê? Uns seis, sete meses? E quem já veio aqui na live e assiste os Rosas nesses seis, sete meses, eles não tão mudando? Eles não tão mudando? Não tem um monte de coisa que a gente já falou aqui que começa a aparecer curiosamente nos vídeos? Faz o C, Chete. Faz o C, eles assistem, Chete. Eles não colocavam isso aqui, ó. Essas paradinhas aqui, ó. Tipo, você tá fugindo do roteiro? Não vinha pro vídeo antigamente, ó. Não vinha pro Zibog namorar com ninguém. E o Mutano não te merece. Ah, pronto. Você mudou o roteiro. Isso aqui não acontecia. Eles não colocavam essas quebras de roteiro no vídeo. Aí a gente começou a gostar. A gente começou a falar. Do nada, as quebras de roteiro começaram a ficar no vídeo. Eu não mudei nada. Mudou o roteiro. Ai, meu Deus do céu. E agora a Ravena não... Chete! Chete, fala que isso aqui não é o que a gente fala na live. Roteiro. Eu não mudei nada. Mudou o roteiro. Chete. Não, falar que não tão vendo é difícil. Chete, não dá... A Ravena nunca chegou nessa fase. Eu vou subir. Segura aqui. Vai. Portal! Faz o C. Essa roupa dela não tá dando, velho. Rapaz, não é que no fim ela desapareceu mesmo? Essa carçola por cima, hein? Eu tô tentando pegar esse prato aqui, ó. Então tudo que eles fazem é mentira? Não, Paloma. Que isso, Paloma? Mas eu tô falando que antigamente muita coisa acontecia quando eles quebravam o roteiro que eles tiravam do vídeo. Mas agora eles deixam. Entendeu? É muito pesado. É uma menina bonita, sabe? Forte. Você falou, ajuda. Ah, você tá aqui. Estou aqui pra ajudar. Me ajuda, vai. Ela peidou. Eu estou aqui pra ajudar. Me ajuda, vai. É... Tá, velho. Ah! Sempre iremos ajudar o... Mano. Chete, vocês são muito novos pra saber quem é o Majin Buu? Ou vocês sabem quem é o Majin Buu? Só perguntando assim. Não tem nenhuma correlação com o vídeo. Nem com nada que tá na tela. Eu só quero saber, vocês sabem o que é o Majin Buu. Ai, mundo. Tito! Eu tô cada vez mais apaixonado. O Simbog está muito ansioso pra brincar comigo. Ele até se escondeu ali. Vem, Simbog! Não. Nem... Abre aí. Abre aí. Ah, tá. Vai. Nossa! Sai de perto! Mas eu sou o melhor amiga! Ah, tá. Sei não. Eu não sou velho. Calma aí. Você tem 22 anos. 30 anos. Ai. Ai, você é tão forte. Rapaz. Que potência. Mano. Mano, pera aí. Eu tava falando. Eu tava falando. Eles quebraram o roteiro umas 8 vezes em 2 segundos aqui. Ó. Primeira quebra de roteiro. Isso aqui não era pra estar no vídeo. Primeira quebra de roteiro. Ah, tá. Vai. Ah! Nossa! Sai de perto! Mas eu sou o melhor amiga! Ah, tá. Ah! O que é que foi? Agora você cai lá. Ah, tá. Você cai. Foi! Ai, eu sou tão forte. Rapaz, que potência. Rapaz, que potência. Agora a gente tem que esperar uma missão pra salvar o mundo. Ciborgue, ciborgue, ciborgue. Você quer me ajudar a brincar com meus animais? Não. Ele é meu melhor amigo. Não, ele é meu melhor amigo. Ah, tá bom. Que que é isso, gente? Que que é isso? Eu tô apaixonado. Ciborgue, ciborgue, ciborgue. Você quer brincar com meus animais? Tô ficando com calor, chat. Peraí, 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 peraí. Eu tô ficando com calor. Vim pelo canal da Pathy. Obrigado, cafezinho. Peraí que eu tô ficando com calor, chat. Não tá dando pra mim hoje, não. Peraí, chat. Rapidão, deixa eu comentar com vocês. Eu tô com essa camiseta aqui de academia. Sabe aquelas camisetas de atleta que fica coladinha no corpo? Fala se o pai não fica gostoso com ela. Olha isso aqui, chat. Olha, peitoral marcado. Não, olha isso aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Só que o ruim dessa camiseta é que olha isso aqui. Eu fico de farolzinho aceso. Olha isso aqui. Para de olhar. Para, eu sou envergonhado. Tipo, formiga, né? É? Eu sou safado. É, não. Então, a gente pode ir lá. Calvo, tamaromba. Letícia, eu sei onde você mora. Eu preciso falar uma coisa. Estamos aqui unidos, vai lá. Tita! Tita! A cidade está pegando fogo. Ai, mas eu chamou mesmo. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, se eu pegar o pó da sua cara aqui, ó. Soprar que apaga. Ou a gente pode chamar o bombeiro. Mas calma. A gente pode passar a mão na academia, que tem óleo, aí pega mais fogo. Hum, o que você tinha para falar, Rota? Você sabia que você não estava brincando lá com os lasers na cidade? Tita! Ah? Ai, meu Deus. Então vamos salvar o mundo! Tita! O Leozinho estava com esse vestido desde o começo do vídeo, chat? O Leozinho estava com esse vestido aqui desde o começo do vídeo? Sim. Tudo começou mais... E eu não tinha reparado? Eu não tinha reparado nesse vestido do Leozinho, não? Ela colocou fogo na cidade inteira. Olha o fogo! Não, peraí. Pega esses efeitos especiais. Cara, cinema. Olha esses efeitos especiais. Meu amigo, isso aqui é cinema. Ela colocou fogo na cidade inteira. E aí? Agora os jovens titãs terão que salvar a cidade do fogo. Antes que seja tarde. Mano, o Leozinho quase acertou a voadora na cabeça da Emily. Cara, eu jurei. Olha, mano, olha a distância. Olha a distância. Mano, mas peraí. Irmão? Ô, Leozinho. Que perfeita bolacha é esse, meu cria? Ele tem pé sujo. O joelho é desarrumado. Tô falando do Leonardo. Mano, olha isso. Ficou muito perto de acertar ela. Terão que salvar a cidade do fogo. Vem, quase que ele acerta. Quase que ele acerta ela. Meu amigo. Eu acho melhor a gente ir de carro. Estamos indo salvar o mundo porque alguma pessoa burra colocou fogo no mundo. Mas não foi ela? Alguns centímetros depois. Ai, você tem que salvar o mundo. 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 Vamos atir, né? Cadê a raverna? Cadê a raverna? Eu quero chegar nesse nível de riqueza aqui, ó. Nesse nível que você literalmente sobe no capô de um carro de quase um milhão de reais e isso não dói seu coração. Eu quero chegar nesse nível de riqueza aqui, ó. Um saiu pela janela, o outro chutou o carro e ele não tá nem ligando. Calma, calma, calma. Meu coração dói toda vez que eu vejo isso. Ainda mais que o pé sujo. Natália falou, é 500 mil. Vamos lá, gente. Vamos lá. Porque eu não sei o que eu falo aqui. É, é 500 mil. É 500 mil uma BMW M3, meu bem. É 500 mil só. Vai, nossa. Uma coisa que eu não entendi. Eu sou líder, eu sou mais fraco, não tenho poder, não? Amigo, mas isso não significa nada. Isso não significa que você é inútil para nós. Não falem de carro para o Carlos, não. Ele janta vocês. É, você é um fracote. Não sabe fazer porcaria. Gente, para de brigar. A gente tem que salvar o mundo, porque esse supercato tá pegando fogo. Salva o mundo, mas salva o português. É 500 mil porque eles já quebraram metade. Sabe, meu querido, é, nós temos, tá? É verdade. Vamos lá, vamos salvar o mundo. Mocê, 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 o que você tá fazendo? Não sei, você não... Obrigada, mãe. Eu não brilho, minha filha. Eu não brilho, minha filha. Mano, a Cat é a mais envergonhada deles. Vocês sabem disso, né? Que a Cat grava, porque ela é irmã da Emily. Ela ajuda a irmã. Mas vocês sabem que a função da Cat é ser assessora, é ser empresária, é cuidar das finanças. A Cat é muito envergonhada. Ela tá... Meu Deus, que dor dela aqui, velho. Ela tá muito envergonhada. Claramente, ela tá muito... Brincadeira. Aqui está pegando fogo. Sério. Eu sou líder e vocês têm que me seguir, me sigam. Gente, olha, tá tudo pegando fogo. Temos que nos salvar. Putência, putência, que eu não consigo falar que eu não tô junto com essa roupa. Temos que nos salvar. A cara de todo mundo. O que acontece é que eu não consigo falar que eu não tô junto com essa roupa. Aí, o que você quiser comigo? Vamos aqui pro cantinho, meu amor. Vou te tirar da casa. Olha lá, o Cat escondido. Tem mozinho, tem mozinho, tem mozinho. Ninguém tá me vendo? Ninguém, mozinho, viu? Ai, o Cat tá me vendo. Quer dizer, é... Atrasa, gente. Vocês não tão de mim e me zoanam aí, não, né? É, né? Eu sou o ciborgue. Gente, eu nunca passei tanta vergonha na vida. Pararam o fogo, cuidado! Temos que apagar! Por quê? Por quê? Apagar os fogos! Gente, tem fogo no Léo! 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 Fogo! Fogo! Ah, não, era só um cisco. O que tinha caído? Ah, a gente é tão burrinho só. Alguns momentos depois... Peraí, gente! A gente tem que sair com estilo! O que é estilo? Eles foram expulsos, tá? Eles foram expulsos. Isso aqui é certeza. Pra eles terem saído do mercado depois de fazerem isso aqui, eles foram expulsos do mercado. Só pra vocês saberem, chat. Mercado tem câmera! Tipo assim, todo mercado tem 90 câmeras que os caras ficam monitorando o dia inteiro. Um dia, eu entrei no mercado por 10 segundos com a câmera na mão, já veio 8 seguranças me mandar embora do mercado que eu tava com a câmera na mão. Pra eles terem pulado daqui pra fora do mercado, com certeza os caras tava vendo na câmera e falaram, mano, o que que tá acontecendo ali? Por que que eles tão agredindo os produtos? Por que que eles tão agredindo os produtos? Não! 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 Fogo! Fogo! Não, era só o cisco que tinha caído. Ah, a gente é tão burrinho só. Alguns momentos depois... Peraí, gente! A gente tem que sair com estilo! O que é estilo? Minhoca, ó, quem não for, vai ser demitido! Minhoca, minhoca, minhoca! Vai, chat, faz comigo, chat. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eles é famoso, beleza, Yara. Só porque você é famoso, você pode fazer o que você quiser na sua vida, Yara. Vai nessa, vai nessa, Yara. Ó, chat, vai lá, vai lá, chat. Aqui, ó, todo mundo junto, todo mundo junto. Quem não for, vai ser demitido! Quem não for, vai ficar calvo! Minhoca, 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 minhoca! Eu quero ir pra casa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, tem três vídeos aqui no dia, todo dia, às 7h45 da manhã. Às 11h45 da manhã, às 5h45 da tarde. Toma o fundo de alguém burro. Aí, a live é oito horas da noite, meu bem. Você tem que ficar ligado, tem que se inscrever e ativar a notificação pra aparecer no chat aqui, ó. E aí, se você gostou... Ah, é, 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 eu esqueci o nome dele. Ô, Boto Rosa, vamos pra mais uma missão. Rapaz, você se transformou num burro. No Void. E assim acabou o vídeo. Beijo, tchau.